eu vou saúdo em nome do senhor Jesus o Cristo a todos vocês que estão entrando aqui que são de outras religiões também bom dia boa tarde boa noite xalão e outras saudações bíblicas todas as validades ok bom o que eu vou falar com vocês hoje aqui aproveitando para pedir a vocês que se inscrevam no canal que dê um like aí no vídeo e que acompanhe aqui os nossos vídeos ok eu sou o genésio este é o canal Gênesis a voz da comunicação hoje eu vou falar de mais um chavão antibíblico chavão herético inventado que não tem nada a ver com bíblia é um chavão de uma certa igreja aí que está na boca do Brasil vamos falar igual falava aquele humorista tá na boca do Brasil que é o seguinte Deus recolheu para o seu reino de glória quando a pessoa morre lá o cidadão morre Deus recolheu para o seu reino de glória né bom quando Deus que recolhe para o seu reino de glória então a pessoa deveria morrer numa cama bonitinho né simplesmente não ter doença não ter nada Deus recolheu para o seu reino de glória veio lá e catou ele e levou porque ele era um escolhido uma pessoa né que já estava salvo né escolhido foi escolhido então Deus vai lá e recolhe para o seu reino de glória agora quando é outro que não é nada né que não é crente ou aquele que pecou né pecou de morte aí aquele não é Deus que recolheu para o seu reino de glória aquele lá morreu simplesmente morreu então isso é um chavão que não tem nada a ver com bíblia muito pelo contrário ele é antibíblico porque Deus não escolhe ninguém para recolher não irmãos a morte é uma coisa que vem na vida de qualquer um não é porque Deus que recolheu a pessoa que veio lá e então vamos falar aí do Duzão aí que morreu afogado quer dizer um profeta que pregou que era uma pessoa considerado que era uma pessoa né que tinha dom e porque que ele morreu afogado então Deus não podia recolher ele na cama vai recolher ele matando ele afogado então irmãos isso aí é mais um chavão antibíblico que não tem nada a ver essa história Deus recolheu para o seu reino de glória primeiro que Deus não recolhe ninguém para o seu reino de glória nós vamos entrar no reino de glória tá quando for o dia do julgamento quando for sabe o dia da ressurreição que vai haver aquele que tá no apocalipse que vai haver vão ser separados de um lado as bode e do outro lado os salvos né as as ovelhas que que venceram os vencedores esses vão entrar no reino de glória agora hoje em dia ninguém tá em reino de glória ninguém tá inferno ninguém tá lugar nenhum irmão não tem ninguém nem no inferno nem no reino de glória não tem ninguém então isso é um chavão é meio idiota que inventaram aí né que essas pessoas ficam repetindo essa coisa vai engrossando então quero dizer para vocês aí Deus não recolhe ninguém para o seu reino de glória a pessoa simplesmente morre morre de câncer morre atropelado morre arrebentado morre de avião desastre morre desastre de carro pessoa morre atropelado às vezes às vezes o corpo some nem aparece o corpo morre queimado e Deus recolheu para o seu reino de glória faça no favor né vamos parar com isso né irmãos chavão antibíblico nada a ver Gênesis a voz e mais um vídeo para você até o próximo